Eu sou José Aldo e assisto a minha luta no canal Combate. Então, o que eu estou pensando na luta é dar o meu melhor, fazer tudo aquilo que a gente treinou. Eu treinei três meses para a luta, então agora é concentração, manter o foco e buscar a vitória. E aí 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 Vamos lá, você é o campeão. E aí E aí E aí E aí